Cara, pra mim não tem nem o que discutir. Butterfly e M9, principalmente M9, são as facas mais bonitas do CS. Logo depois vem a Karambit. Fato. Quase todo mundo gosta de Karambit. Eu também sempre gostei, mas nunca dei atenção. Sempre priorizei outras facas. Mas quando eu comecei, quando eu decidi que eu teria uma coleção de Karambit no meu inventário, eu vi que, pô, eu tava indo atrás de um problemão, de algo que me daria dor de cabeça. Porque, mano, Karambit não importa apenas o float. Tem a parada do corner. Quem tem Karambit com corner bom cobra muito caro. Então eu sabia que eu tava me metendo em uma... Não uma furada, mas em algo que eu teria que suar bastante. Enfim, eu fui atrás. Consegui já uma parte dessa coleção. Mas ainda falta uma. Uma que tá bem difícil. Mas talvez eu tenha conseguido. Quero mostrar pra vocês. Vão achar que eu tô querendo treta, mas não é farpa se for a truque. Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGO.net. Então, ó, não perca tempo, mano. Não seja burro. CSGO.net, cupom DOG. Cupom que dá 35% de bônus. Sorteios de facas semanalmente. Um sorteio mensal. Duma bonita aquecimento de aço. Duma luba aquecimento de aço. E do macaco de aquecimento de aço. Ou seja, um kit aquecimento de aço pra um usuário do cupom. Depositou. É só preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, hein? Ainda tem 10 dias pra participar. Tchau, tchau, tchau. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem é meu caro? Se eu me chamo Rian. É o seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Mais um vídeo aí sobre o meu inventário. E, mano, hoje eu quero falar com vocês aí sobre uma possível nova aquisição. Tô querendo muito uma skin dessa pra completar aí minha coleção de carambids. E colecionar carambids da forma que eu quero colecionar é bem complicado. Porque eu quero fechar uma coleção aí que no Brasil só eu terei. E no mundo não sei de ninguém que tenha uma coleção igual. É bem possível que alguém tenha, mas pouquíssimas pessoas. Acho que aqui no América do Sul só eu terei essa coleção, pelo menos por enquanto. Pelo menos também eu sei que sou eu o cara que está mais próximo de completar uma coleção dessa. Que são de carambids raras. No caso, Emerald, Safira e Ruby. Todas com corner perfeito, né? O pessoal chama essas carambids aí de flawless. Eu acho que essa é a pronúncia correta. Enfim. Como vocês sabem, eu gosto muito, muito de M9. É meu modelo de faca predileto no CSGO. É o único modelo de faca que eu tenho uma coleção aí de fases raras completinha. Então no caso, eu tenho uma M9 Safira 0.007. Que é minha faca dos sonhos, é minha faca predileta. Pô, ela é fenomenal. Eu tenho também uma M9 Emerald 0.009. Linda, cara. Ela é perfeita. E uma M9 Ruby 0.001, inclusive. É a M9 Ruby com o sexto maior float do mundo. Nenhuma é duplicada. E como vocês provavelmente notaram, todas têm dois zeros depois do ponto. Então assim, é uma coleção bem cara. Uma coleção aí de aproximadamente 30 mil dólares. E depois que eu fecho essa coleção, eu decidi que eu iria completar uma coleção de carambids. Também quero carambids com dois zeros depois do ponto. Porém, quando falamos de carambids, não importa apenas o float. Devemos levar em consideração muito o corner. No caso, o que é o corner? Corner é essa região da carambids. Região a qual fica muito visível em game. Ou seja, quando você tá jogando com a carambids, que você põe ela na mão. Essa parte aí é a que mais valoriza a skin quando não possui desgaste. Só que isso é muito complicado. Não basta a carambids ter um float baixo. Ela tem que ter um pattern onde o corner está limpo. Então vejam bem. Eu tenho aqui essa carambid safira com float 0.006 e um corner perfeito. Não tem falha nenhuma ali no corner. Mas essa carambid aqui, que tem um float surreal 0.00005, ela possui um corner desgastado. Então assim, valor de carambid, esquece um pouco o float, busque um corner. Mas eu com a minha chatice, eu quero fazer uma coleção de carambids com dois zeros depois do ponto e um corner perfeito. Ralei, mas consegui essa carambid safira. Paguei caro. Eu nunca gastei tanto dinheiro em uma skin de CSGO como nessa carambid. Se vocês deixarem muito like, eu posso fazer um vídeo contando o quanto que eu gastei em todas as minhas skins de CS. Vou deixar muita gente, pô, de boca aberta. Mas enfim, eu considero até como investimento. E um pouco depois, eu consegui essa carambid Emerald, rapaziada. Também com corner perfeito e um float muito bom 0.002. Enfim, falta a rubi. E eu achei um perfil na Steam de um cara que tem uma carambid rubi. Esse cara quer me vender a carambid rubi. Cobrou um valor, mano, ótimo, tá ligado? Perfeito. O problema é que, bem provavelmente, ele quer me escamar. Bem, primeiramente eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra achar perfis na Steam que tem alguma skin que eu tenho interesse. Eu venho nesse site aqui, o CSGO Exchange. Vou aqui nessa opção de item database. E aqui eu consigo pesquisar por carambid. Ele me dá a opção de todas as skins de carambids existentes. No caso que eu vou colocar a dopler rubi. Search now. E ele vai mostrar aqui todas as existentes, começando pela que tem o melhor float. Mas como eu já disse pra vocês, carambid não importa o float, e sim o patern. Então eu tenho que ficar abrindo perfil por perfil pra inspecionar a carambid do cara no jogo e ver se ela tem um corner perfeito ou não. Esse maluco de Taiwan, por exemplo, possui a carambidubi como o melhor float do mundo. E o corner dela é realmente muito bom. Mas eu não quero nem saber quanto que ele vai me cobrar por isso. Então eu decidi pesquisar aqui por aquelas carambids com dois pontos depois do zero. E eu achei esse mano, que possui uma carambid não duplicada. E a carambidubi de número 40 no ranking das carambidubis com os melhores floats do mundo. A única skin rara que ele possui no inventário é uma carambidubi. E a carambidubi dele tem um corner perfeito. Além do float 0.007. O problema é que ele me cobrou 2.500 dólares. Mas isso não é um problema. O problema é que ele quer que eu envie o dinheiro antes e depois ele irá me enviar a carambid. E, mano, esse valor tá muito baixo. Muito baixo. Uma carambid dessa, dificilmente eu iria achar por menos de 4.500 dólares. Não tem motivo. Porque o cara tá me vendendo quase pela metade do valor. De forma alguma ele envia a carambid antes. Mesmo eu mostrando pra ele que eu tenho uma reputação. Seriamente, não tô com coragem de arriscar 2.500 dólares assim do nada. Enfim, conseguir uma carambidubi com um corner perfeito. Tá bem difícil. Porém, um colecionador brasileiro veio me fazer uma proposta que eu achei interessante. Ele me enviou essa carambid que já está no meu inventário. Mas, por enquanto, não é minha. Caso eu deseje comprar, ela já fica por aqui mesmo. Se não, eu vou devolver pra ele daqui a uma semana. Mas eu tô com essa carambid que, quando você inspeciona, aparentemente ela tem um corner perfeito. Mas não é tão perfeito assim. Ela não tem 2 zeros depois do ponto. Isso não é um problema. Tem carambid 0.02 com corner, mano. Impecável. 0.01 não é ruim. Embora, né, eu prefira skins com 2 zeros depois do ponto. E ele tá me cobrando 25 mil reais pela faca. Relaxem, esse cara não é Scam. Ele é bem conhecido aqui no Brasil, inclusive. E eu mandei a minha M9 Rubi pra ele nesse tempo pra... Tipo assim, eu tô brincando com a carambid dele e ele com a minha M9. Daqui a uma semana, ele volta a M9 e eu volto a carambid. Esse cara tem um inventário muito da hora. Inclusive, rapaze, ele tem uma USP que já foi minha. Sou USP Guardian com dois Titan, um Chrome e um Howl. Cachorro, por que você não pega essa carambid? Só porque é 0.01 e não 0.00? Na verdade, não é nem por isso, rapaziada. É que o corner dela não é tão perfeito assim. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que beleza, né, mano? Aparentemente a carambid tá perfeita e realmente ela é muito linda, cara. Pô, não tem o que falar da carambid Rubi. O pessoal às vezes acha que a frescura é minha e tudo mais. Não, sei que a skin é linda, é o sonho de porra muita gente. Só que, mano, eu sou o colecionador. Tem algumas regras que eu criei no meu inventário. Isso não é à toa. Afinal, quando eu tenho uma carambid com dois zeros depois do ponto, um corner perfeito com o tempo, ela valoriza mais, eu vendo por mais. E, ó, por esse ângulo, já tá falando que o corner não é perfeito. Depende muito do ângulo. Aqui, mano, tá na cara que o corner não é dos melhores. Tem um risco ali perto do corner e uma falhazinha que é bem visível. Ela disfarça bem. O Turbo, que é o dono, né, da skin, ele não tentou me enganar dizendo que tem um corner perfeito. Não, fiquem tranquilos. Ele sempre me deixou bem sente de tudo, tanto que ele me permitiu aqui ficar uma semana com ela. Mas a skin é fenomenal. A skin é fenomenal. Então, ó, vocês podem notar que com a luz batendo na carambid por esse ângulo, dá pra notar ali as falhas do corner. Coisa que não acontece na minha carambid Emerald. Aqui, o corner tá perfeito, como vocês podem notar, ó. Lindo, lindo demais. O mesmo dá pra dizer aqui da minha carambid safira. Então, é por isso que eu ainda não comprei essa carambid, mas, caso vocês acham que dá pra passar de boa, não sei, mano. Minha opinião sincera, eu iria com um pouco mais de calma. Faca safira e faca Emerald são mais caras, raras e valorizadas do que rubi. Então, se eu conseguir já as duas mais difíceis, acho que, mano, dá pra eu ir em busca aí de uma rubi, que na teoria é mais fácil, mais barata, mas essa não é a ideal por enquanto. De qualquer maneira, tá tudo muito lindo, né, mano? Tá tudo muito lindo. Olha isso daqui, véi. 25 mil. O preço não tá ruim, de verdade. A faca é linda, é maravilhosa. Corner não tá perfeito, mas tá limpo, tá bem limpo. Não tá perfeito, mas tá bem limpo, assim, de verdade. Dá pra valorizar, sim, essa carambide por conta do Corner, mas não é uma flawless. Sei lá, quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Vou, não vou, pego ou não pego, compro ou não compro? Ou mantenho aí as regras da minha coleção e vou atrás de uma perfeitinha? Sei lá, mano, quero a opinião de vocês aí. E vamos brincar com essa carambide por uma semana. Vou aproveitar bem ela. Vamos ver se é uma faca fácil ou não de enjoar. Lembrando, rapaziada, aqui no canal Cachorro337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, mano, se inscreve aí, ativa o sininho, deixe seu comentário. Preciso da ajuda de vocês aí sobre essa carambide. Mano, sei lá, velho. Mano, não sei. Sei lá, me ajudem. É nóis, guys. Muito obrigado por que este vídeo tá no final. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro337. Fá do game. Adid up. Bankroll. Euro. Peso. Adid up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what. Adid up. Bankroll. Euro. Peso. Adid up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what. Adid up. Told her if it's all me. Everything is on me. Go and back it up. Matter what. Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart. I'ma cop a farm and go act up. Lotta scars. I was cold hearted. Now I'm back up. Keep it real. I do this once a month. I don't rap.